Olá, família. Olha que interessante. Vamos falar de um tema que me comove. Sabe por que me comove? Esse tema escolhe com muito carinho para todos nós. Como assim, Anderson? Exatamente. Cinco maravilhosas lições que William Gates, Bill Gates, fundador da Microsoft, junto com Paul Allen, nos passam. Assista até o final do vídeo e olha, meu, vai ser maravilhoso. Cinco maravilhosas lições que, para nós, pensa bem, vai nos ajudar muito. Pensa comigo, Bill Gates, com 31 anos, era milionário. Com 39 anos, bilionário. E hoje a fortuna dele é bilhões de dólares. Vamos falar de novo, bilhões de dólares. Então, com certeza, ele tem muito a nos ensinar. Primeira coisa, gente, ó, ó, pelo amor de Deus, pega papel e caneta aí, chame as pessoas que estão ao seu lado, compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos seus do WhatsApp para, ó, bombar. Esse negócio tem que bombar. Primeiro conselho dele. Primeiro, anota aí, no papel e caneta. Não se compare a ninguém. Exatamente, Anderson. Exatamente, meu querido. Não se compare a ninguém. Você vai perguntar, como assim, Anderson, não me comparar a ninguém? É simples, meu querido, minha querida. Por que não se comparar a ninguém? Nós hoje vivemos numa sociedade, numa humanidade, com enxurradas de curtir, dar like, não sei o que, bababá, não sei o que. Não. Põe o espoco de lado e foque em você. Você é um ser único, individual, com seus próprios talentos, com suas próprias aspirações, com seus próprios sonhos, com seus próprios erros, com suas próprias limitações, com suas qualidades. Mas foque em você. Você é o único. Você, não se comparando a ninguém, você consegue fazer algo muito interessante. Melhorar um pouco por dia. A única pessoa que você tem que se comparar é quando você se olha no espelho. Olha para o espelho e fala assim, meu querido, minha querida, você é o único ou a única responsável pelo seu sucesso. Então, você vai entrar num desafio agora comigo. O desafio do 100. O que é desafio do 100? Você vai melhorar 1% por dia no período de 100 dias. Vai totalizar 100%. Você vai estar melhor que o dia anterior. Exatamente melhor que o dia anterior. Você só tem que convencer a si mesmo. Você só tem que se comparar a si mesmo. Quando você se compara a si mesmo e vai melhorando um pouco por dia, no final de vários dias, você já melhorou um tantão. Você vai ter como se fosse uma curva. Você vai ter um gráfico. Você começa a melhorar, dá uma caidinha, melhora um pouco, dá uma caidinha, melhora um pouco e vai seguindo. Quando você se compara só a você e você vence somente a você, aí sim você está melhorando o mundo. Está melhorando o seu mundo e aonde você está inserido. Segundo conselho de Bill Gates. Segundo conselho de Bill Gates. Arrisque. Exatamente. Arrisque muito. Mas arriscar muito, como assim, Anderson? Você tem que arriscar sim, mas de forma calculada, de forma planejada, tendo conhecimento aonde você vai arriscar. Aqui podemos separar em duas citações. Se você é jovem e mora com seus pais, talvez se você errar, você vai morar um pouco mais de tempo com seu pai e com sua mãe. Mas se você é casado, casada e tem filhos, a situação muda um pouco. Mas você vai continuar arriscando, vai continuar tentando e vai continuar fazendo. Com prudência. Para os dois exemplos que eu te dei. Tanto para o jovem, quanto para um não tão jovem assim. Terceiro conselho de Bill Gates. Terceiro conselho de Bill Gates. Tenha mentores. Tenha pessoas a quem você se inspire, a quem você conheça. Muito é se falado em mentoria hoje em dia. Mas às vezes a realidade a qual você está inserido, você não tem condições financeiras para pagar uma mentoria. Então, como conseguir uma mentoria? Meu querido, minha querida, é muito simples. Pegue uma pessoa que, ou empresária, ou uma empresária, alguém que você queira seguir e se modelar e veja o que aquela pessoa fez para atingir aqueles resultados. Com certeza, a pessoa caiu muito, sabe? A pessoa se machucou, ralou, fracassou. Normal da vida. Mas ela teve resultados práticos e objetivos. Aprenda com essa pessoa. Minimize os seus erros. Quando a gente fala em mentoria, não necessariamente você tem que pagar ao mentor. Às vezes você não tem dinheiro. Então, como você vai melhorar se você não tem? Procure se espelhar em quem atingiu o resultado. Procure olhar para aquela pessoa atentamente e ver. Calma aí. O que aquela pessoa fez? Aquela empresária? Aquela empresa da área? Aquela pessoa de sucesso fez? Aí sim, quando você olha fixamente e fala assim, nossa, fez assim, fez assado, errou aqui, errou ali. De forma sábia, você começa a minimizar seus erros. Você começa a encurtar a distância para o seu sucesso. Isso é a mentoria. É você encurtar a distância para o sucesso. Aprender com a pessoa que já está lá. Então, como é que você faz isso? Você observa o caminho que aquela pessoa fez, os erros que ela teve. A gente aprende muito mais com o erro do que o acerto. Veja o que essa pessoa aprendeu no erro. Como ela superou o erro. O erro é apenas um desafio. Não existe fracasso. Existe uma nova oportunidade para você fazer melhor do que a vez anterior. Outra coisa muito interessante. Livros. Livros. Vá procurar conhecimento em livros. O livro, nas livrarias, em sebo. Hoje tem livro em sebo. Tem audiobooks. Tem livro em PDF. Enfim. Livros hoje são, teoricamente, muito barato. Pelo conhecimento inserido dentro do livro. R$40, R$50, R$60 livro. Tem livro de R$80. Você fala assim, Anderson, R$80 está caro, Anderson. Será que está caro mesmo? Quanto você caça na baladinha? Quantos vídeos você come durante o mês que você liga lá para o telefone dos aplicativos? Quantos gastos de bobeira você tem? Quantos gastos com supérfluo, com coisa besteira, famosas besteiras, porcariada, que você poderia economizar e sim comprar um livro? É questão de prioridade. Onde está sendo a sua prioridade com o seu dinheiro? É num livro? O livro está barato pelo conhecimento que ele tem. Vou pegar três livros que eu tenho aqui, que eu amo esses livros. Só um minuto. Quem sabe, nem edita. Fá. 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 Olha só que interessante. Nem edita. Baratíssimo. E não sei o que eu comprei. Foi a minha esposa que comprou. Então, quando você compra livro, você vai pegar a folha ao livro. Ler é diferente de estudar. Você vai pegar o livro, vai fazer as marcações pertinentes ao livro. Tá? Ah, Anderson, eu não gosto de ler. Meu. Pega o livro, marca. Estude. Leia em voz alta. Esse aqui eu ainda não li, mas vou lê-lo. Esse cara aqui, ele tem muita coisa para nos ensinar. Então, pegue livros. Então, pegue livros. Vai ler, vai estudar. Tem o da Natália Arcuri. Deve estar com a minha esposa. Então, o que acontece? Quando você usa essas coisas a seu favor, você consegue, sim, atingir o objetivo. Outro conselho muito importante de Bill Gates. E de várias pessoas milionárias. De várias pessoas bem-sucedidas. Várias pessoas que atingiram sucesso em qualquer área da sua vida. Tanto Bill Gates, quanto Paul Lima, Danbev. Infelizmente, nós já perdemos Steve Jobs. Entendeu? Várias pessoas que fazem canal no YouTube que tem sucesso. Entendeu? Jovens Negócios, o canal dele. Pedro Barruxa é maravilhoso. Tiago Negro. Júlia Mendonça. E por aí vai. Não só de canal de finança. Qualquer coisa de sucesso que você esteja espelhado. Assuma. Assuma, de fato, a responsabilidade pela sua vida. A responsabilidade pelas suas decisões. Pelos seus erros, pelos seus acertos e pelos seus fracassos. Pare de jogar a culpa em terceiro. Sabe? Tem um personagem dizendo que eu não vou citar o nome que fala A culpa é minha ou joga quem eu quiser. Não. Não faça isso. A culpa é sua. A responsabilidade é sua, sim. E você é o único responsável, de fato, pelo seu sucesso e pelo fracasso. Você não pode jogar. Ah, o governo, isso. Imposto. Crise. Meu. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Ponto passivo. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Infelizmente, é isso. Quando você assume. Infelizmente, não. Felizmente, é isso. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida, os resultados vêm. E responsabilidade não tem a ver com idade. Tem pessoa de 50, 60 anos aí que não amadureceu. E tem pessoas de 20 que, ó, coloca a pessoa de 50 anos no bolso. A maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com a sua ação e com a sua responsabilidade sobre você mesmo. Isso, sim, é maturidade pra vida. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram e foi útil pra vocês, peço que se inscrevam. Comente aqui embaixo. Aperte o sininho de notificações. É de graça mesmo e o YouTube entende que você tá gostando. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, se cuidem e fui.